Eu quero cumprimentar todos e todas presentes, quero também me dirigir ao público que nos assiste pela TV Assembleia, para deixar claro que também, como todos os deputados aqui nessa casa, nós precisamos preservar as nossas crianças, nós respeitamos as famílias e o que aqui fizemos? Foi um ato legítimo porque a legislação brasileira assim determina. Nós, quando essa matéria chegou aqui na casa, que me refiro ao projeto que impede no Espírito Santo as exposições com o NU vivo e quadros com o NU, quando ela chegou aqui na casa, eu apresentei uma emenda para tirar a inconstitucionalidade da matéria, conferindo às instituições representativas do segmento a capacidade de estar avaliando as matérias que poderiam estar sendo expostas, aquilo que de fato significava arte e importante para a nossa sociedade e aquilo que era um lixo e que não era arte, mas que tentava ocupar espaço. Mas, infelizmente, a nossa emenda, ela foi adulterada pela direção legislativa de redação e ela perdeu o seu significado. E na hora que nós votamos aqui em conjunto, nós acreditamos naquele momento que com aquela emenda nós tirávamos a inconstitucionalidade do projeto, mas como a emenda foi alterada pela direção legislativa de redação, a inconstitucionalidade volta a se firmar, porque não tinha um órgão balizador com o prejuízo da emenda para estar ferindo e inclusive disciplinando a idade. Saiu hoje na imprensa que está disciplinando a idade negativo. A emenda, ela foi alterada. E aí, vendo isso, a PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, verificou claramente que aquela matéria era inconstitucional. E quando ela retornou com a emenda em prejuízo, de fato, não cabia a nós, que somos deputados e que preservamos a lei, fazer diferente. Porque é muito simples, gente. Se nós votássemos aqui a favor de uma matéria que flagrantemente é inconstitucional, o governador do Estado, a classe artística, os evangélicos, qualquer um nesse Estado brasileiro pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade para abarrotar o judiciário com uma questão que é inconstitucional e que não vai valer. Então, isso é uma engambelação. E este plenário não pode se prestar a engambelar o povo, porque é por isso que o povo não acredita nos políticos. O que nós fizemos aqui foi o correto. Não foi em nenhum momento querer não preservar a família. Não foi em nenhum momento. Não pensa em nossas crianças. E quero aqui falar com o pessoal da classe artística, porque no lado tinha aqui, nas galerias evangélicos, que tem todo o meu carinho, meu respeito e minha consideração, católicos e pessoas e artistas, o pessoal do sindicato, das organizações constituídas da classe artística, estavam aqui presentes, acompanhando. e nós vimos uma cena aqui de flagrante desrespeito, porque a classe artística tem que coibir esse tipo de comportamento nefasto em seu meio. Um cidadão, que eu não sei o nome, que não deve nem ser chamado de cidadão, mas um sujeito, que pegou e tirou, arriou as calças e mostrou os órgãos genitais para o plenário, que foi fotografado. E esse rapaz, ele tem que ser processado. E a classe artística não pode se deixar diminuir por um comportamento desse, porque isso diminui os artistas, os profissionais de arte do nosso Estado. E essa falta de respeito aconteceu aqui, que inflamou o plenário e alguns colegas, mesmo sabendo que era inconstitucional, acabaram mantendo voto pelo desrespeito que se fez nesse plenário por parte de um representante que estava do lado do movimento dos artistas do Espírito Santo. Ele não estava do lado dos evangélicos, não. Ele estava. E os artistas deveriam ter, nem esperando a polícia retirar, deveriam ter retirado, porque respeito é uma palavra muito importante. Eu quero concluir, deputado, me permita mais um minuto. É uma palavra muito importante, que precisa ser pregada por todos nós. Os evangélicos têm sua posição, mesmo sabendo que a matéria é inconstitucional, mas eles, no mérito, eles acreditam e vieram aqui defender. Alguns católicos também vieram defender. E a classe artística veio defender o seu posicionamento. Mas isso tudo pode ser feito com respeito. Então, como respeitar um sujeito que está do lado da classe artística e pegue, abaixa as calças e mostra, deputado Gilzinho, sua genitália para o plenário, afrontando os deputados, afrontando essa casa que representa o povo, que representa o povo. Isso indignou muita gente que está aqui. E eu quero fazer um pedido ao sindicato representativo dos artistas do nosso Estado que faça uma retratação perante essa casa, porque essa casa representa o povo, que faça uma retratação de um ato desrespeitoso, desproposital, desnecessário e inadequado. Inadequado no momento difícil em que se discute legislação, em que se discute legalidade. Isso sim, isso foi um gesto que tem que ser reprovado por todos nós, por evangélicos, por católicos e principalmente pela classe artística do Estado do Espírito Santo e por todos os deputados dessa casa. É o que eu tenho a dizer e que as pessoas que não viram e que, graças a Deus, que estão acompanhando a TV Assembleia, não viram esse gesto, que elas tiveram, não tiveram esse dissabor, mas que elas fiquem sabendo do que aconteceu aqui, dessa postura desrespeitosa, desnecessária e desproposital de um integrante que veio, que veio, que estava no lado do pessoal que representava os artistas do Espírito Santo. Tenho certeza que este não é o pensamento e nem o comportamento da classe artística do Estado do Espírito Santo.